E aí pessoal, vamos avançar na polêmica da arena com o Grêmio, mas vamos colocar algumas verdades aqui para não permitir que a narrativa vença o fato ou as narrativas, os fatos. Vamos falar sobre isso, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, um mercado que a gente sabe que é muito importante, que é o mercado dos pets. E aqui o recado vai para quem mora na zona sul de Porto Alegre, você precisa conhecer a Agropal, serviço e qualidade para o seu pet. Venceslau Escobar e Juca Batista. Na descrição, todos os links para você conversar, WhatsApp direto da Agropal, que é parceira aqui do canal e que tem ração, mas tem antes de tudo uma experiência. busca o seu pet em casa, faz tudo o que tem que fazer com muita experiência, com muito tempo de serviço e principalmente com um carinho muito especial com a zona sul de Porto Alegre. Se você mora para cá, você precisa conhecer a Agropal, é quem atende aqui os pets, que vocês sabem que eu tanto gosto. Então, Agropal, estou apresentando para você e espero ter vocês lá comigo. Gente, a polêmica da arena. Mariana, mais um capítulo importante e agora na discussão de todo mundo. Ontem o Grêmio baixou mais uma vez uma carta, uma nota, dando conta das dificuldades no relacionamento entre Arena e Grêmio e nas tomadas de decisão. Eu fui atrás dessas informações de forma mais contundente, porque tinha algo que me incomodava muito. Na verdade, dois fatos. O primeiro, ingressos mais altos, erro da arena, incontestável erro da arena. Erro de tempo, em todos os aspectos, a renda desse jogo não vai mudar nada. E mais do que isso, esses ingressos sequer vão ser vendidos, então é pouco inteligente. erro da arena. Por outro lado, eu tinha uma que, para mim, seria uma questão definitiva, mas parece que isso não vai se confirmar. E aqui eu preciso ser justo e colocar os fatos na frente das narrativas. Isso serve para todo mundo, tá gente? A arena do Grêmio, ela colocou os ingressos e por quarenta e oito horas, vou repetir, quarenta e oito horas, os sócios do Grêmio tem total preferência, como sempre foi. Por quarenta e oito horas. A informação que eu obtive, estou gravando esse vídeo perto das nove e meia, das nove da manhã, o que eu preciso dizer é, todos os ingressos devem, e essa é a informação que a gente tem nesse momento, todos os ingressos serão entregues ou vendidos para os sócios do Grêmio. Então, não vai haver possibilidade de ingressos vendidos a duzentos e cinquenta, como está lá e como a gente se incomodou. Então, porco inteligente da arena, posicionar o valor dentro da realidade que a gente tem aqui. Claro que esse valor, que é nominal, de alguma maneira é uma troca de dinheiro. Ninguém discute isso. Mas, o sócio do Grêmio será totalmente atendido, ou melhor, ele estará em cem por cento da ocupação da arena. A gente pode discutir internamente como fazer para quem é sócio e não pode ir e tal. Tem um monte de coisa, porque nós temos só cadeira alocada mais do que o número de doze mil colocado à disposição. Então, mas isso é uma outra discussão que independe da gente, ou que a gente não tem interferência sobre isso, porque o estádio foi liberado para doze mil. A minha crítica à arena também se dá na relação com a recuperação. Para mim, faltou trabalho. Faltou trabalho. Faltou criatividade no engajamento. O torcedor do Grêmio poderia ter entrado para dentro da arena como uma peça fundamental de construção de uma nova relação entre Grêmio e arena. E aqui vai, talvez, a minha grande discussão sobre isso. Ontem mesmo, muita gente falando que é um aluguel. Não é um aluguel. Não é o aluguel. A superfície é do Grêmio. É um negócio comercial em que o Grêmio cede as suas coisas em troca da obra. Agora, a gestão foi escolhida para que, por vinte anos, ela pudesse tentar dar, profissionalizando, dar uma linha um pouco diferente de captação de vela. Mas não é aluguel. Não é. Ontem eu até não contestei isso. O Léo Oliveira falou duas vezes isso no sala e eu não contestei. Hoje eu vou abrir o sala falando nisso. Não é aluguel. Não é aluguel. Então, esse é um ponto que, quando as pessoas discutem isso, adoram a narrativa do aluguel. E não é aluguel. Não é. Então, esse é o ponto. É um negócio. Podemos discutir se é bom ou se é ruim, mas não é. A superfície daquele lugar é do Grêmio. O Grêmio pagou para estar lá. Inclusive, o Olímpico está no negócio como parte do pagamento. Aluguel eu entro e não pago nada. Todo mês eu vou lá e deposito um dinheiro. Então, é importante isso. É importante isso. O fato é que muita gente adora a discussão, a arena não é do Grêmio. Inclusive, internamente. Eu não estou com isso dizendo que tem problemas. Ou melhor, que não tem problemas. Tem. É muito ruim a relação. É um horror a relação. O Grêmio é amarrado por um contrato que aí sim podemos discutir. Não o contrato da construção da arena. E sim o contrato de execução da gestão por 20 anos. não a execução. Esse é o ponto que tem que diferenciar. Esse é o ponto. Então, essa relação é fundamental que a gente coloque. Fundamental que a gente coloque aqui. Esse ponto aí, ou a gente discute ele de maneira mais correta, ou a gente vai perder para as narrativas. Eu quero saber de um aluguel que vocês tiveram que pagar com o antigo bem que vocês tinham. Um só. E que o modelo de negócio era aluguel. Óbvio que não. Então, parem com essa história que a arena não é do Grêmio. Parem com isso. Porque isso não é verdade. A gente acaba morrendo numa narrativa quase um pires de profunda. Então, incomoda a gente. Preocupa porque incomoda. Porque traz para a gente uma discussão pobre. do ponto de vista intelectual. Nós temos sérios problemas na relação entre essa gestão, que está de fato amarrada há 20 anos, com as ambições do Grêmio. Contrato aumente. Mas não entreguem isso para o bem. O bem não tem nada a ver com isso. A casa não tem nada a ver com isso. A parede não tem nada a ver com isso. O piso não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso são essas dificuldades de relação entre um e outro. Contrato aumente falando. São esses pontos que me parecem que correm para uma linha quase ideológica. Para não dizer ideológica. Então, dentro disso, só para posicionar os fatos do jeito que eles são e parar de a gente entrar em narrativas que empobrecem a relação. E, claro, posicionar verdades como essa de que, de fato, os sócios do Grêmio estão tendo prioridade neste período. A arena indica que nos próximos jogos vai diminuir o valor dos ingressos. Essa foi uma ação muito pouco inteligente. Mas muito pouco inteligente. O dinheiro não será relevante, não vai mudar nada em relação ao custo do jogo. Porque o jogo vai dar prejuízo. A gente sabe quanto custa para abrir o estádio. E ele custa muito mais do que o valor de 11 mil torcedores que pagam ingressos. Então, pouco inteligente. Ah, isso aí para mim, mas isso já é opinião. Não é um fato. Isso é opinião. Eu acho pouco inteligente. Eles entenderam que poderia diminuir, porque tem custo de geradores e tal. Eu torço para que tudo caminhe bem, tá? Eu gostaria, inclusive, de pedir para a IBS, porque está com alguma dificuldade de conexão lá, que eu pudesse estar no estádio para ver o jogo. E vou torcer que eu consiga estar credenciado lá. Eu estou credenciado para o jogo e gostaria muito de poder voltar para casa. Voltar para minha casa, voltar para perto do Grêmio, poder assistir. Faz tempo que eu não vejo um jogo ao vivo. E eu torço muito para que eu seja escalado para estar lá. Vai ser, efetivamente, vai ser um dia especial para mim, porque o Grêmio é a nossa grande companhia, como diria o Cacá. César Cidade Dia, só falando de Grêmio, aqui no Youtube.